E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu e antes de mais nada eu já quero pedir pra você, já deixa seu gostei e se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo e se você quiser e puder visite nossa loja virtual theplaygames.com.br e se você quiser me apoiar no Fortnite, minha tag é do The Play, só vai lá na loja, coloca do The Play já vai tá me ajudando imensamente, beleza? Então galera, vamos então para os desafios da semana 3 da temporada 5 do Fortnite como vocês estão vendo aí não tá aparecendo nada pra mim ainda nem pra vocês, talvez não esteja aparecendo ainda ainda não foram liberados, eu vou falar eles aqui de forma antecipada pra vocês então é isso, vamos lá então aos desafios, eu só vou falar os desafios épicos porque esses aqui eles ficam mudando a toda hora, esses aqui ó, eles mudam, ele tem um tempo determinado aí e eles mudam a cada 24 horas esses desafios aqui, só vou falar os épicos então, beleza? então vamos para o primeiro desafio da semana 3 do Fortnite são desafios, lembrando galera, que são desafios bem fáceis, a semana 3 aqui tá muito, muito, muito fácil tá bem fácil essa semana 3 aqui do Fortnite vamos então para o primeiro aqui primeiro desafio, cause dano com rifles de assalto ou SMG a jogadores 300 no total, bem tranquilo, bem fácil aí desafio número 2, cause dano de acerto na cabeça com pistolas ou rifles de precisão a jogadores 200 no total, bem tranquilo, fácil, simples, não tem mistério próximo desafio, destrua privadas tem privadas pelo jogo inteiro, eu vou deixar aparecendo no mapa aí pra vocês um lugar onde tem bastante privada, lá em fábrica de descarga, lá tem bastante privada só você descer lá e quebrar as privadas tá muito fácil, muito tranquilo, desafio bem facinho não tem muita explicação o próximo desafio então, saquei baús no penhasco praiano ou em alameda arborizada ou na vila do varejo também não tem mistério, desafio muito fácil e simples próximo desafio, eliminações com armas de qualidade rara ou superior 3 eliminações no total, bem tranquilo, bem fácil só você colocar equipe tumulto ali, recomendo você colocar equipe tumulto você faz bem rapidinho e bem fácil em equipe tumulto, tranquilo, fácil próximo desafio, eliminações em um veículo bom, esse aqui você, recomendo você fazer em dupla com algum amigo seu ou em esquadrão, fica mais fácil, alguém dirige um carro e você embarcado ali, você atira e faz eliminações esse aqui eu acho que é um pouquinho mais difícil aí porque vai ficar um pouco mais difícil você fazer ela sozinho você vai precisar de, no mínimo tá em dupla aí o esquadrão aí pra fazer esse desafio aqui, eliminações em um veículo tranquilo, beleza? Mas no mais é tranquilo recomendo você tá colocando dupla, esquadrão aí e embarcar em um veículo, em um carro, em uma caminete, enfim e fazer a eliminação, beleza? Tranquilo fácil, uma só no total vamos para o último desafio então da semana 3 saquei caixas de munição nas torres salgadas ou em coliseu colossal bem tranquilo, são desafios, essa semana 3 aqui são desafios bem simples e fácil de localização, fácil de fazer o desafio também bem simplesinho, bem fácil bom, eu espero que eu tenha te ajudado de coração se eu te ajudei, me ajuda também, deixa seu gostei deixa seu comentário aqui embaixo e é isso aí galera, semana 3 tá? muito fácil, muito simples aí não tem muita explicação, não tem muito mistério não precisa de vídeo, nada bem tranquilo e fácil vídeo bem rápido e simples então é isso, espero que eu tenha te ajudado de coração, deixa seu gostei, deixa seu comentário e até a próxima